Item 4, processo 48.500, 232.23.86 e 547.2013.23. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Alagoas, a vigorar a partir de 28 de agosto de 2013, bem como para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade TEC e FEC para o período de 2014 a 2016. Diretor-relator, doutor André Pepitone. O contrato de concessão de distribuição nº 7, 2001, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEAL, definiu a data de 28 de agosto para a realização de sua revisão tarifária. E agora, 28 de agosto de 2013, vamos realizar o sexto da revisão tarifária da concessionária. Em 7 de maio de 2013, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à CEAL e também ao seu Conselho de Consumidores. E nos dias 14 e 15 de maio, a CEAL e o Conselho de Consumidores apresentaram suas contribuições. E consolidando a análise, pela nota técnica 190, de 22 de maio, a SRE apresentou aqui a proposta que está sendo encaminhada à audiência pública. No que diz respeito à questão dos indicadores de continuidade, o DEC e o FEC, A área técnica, a SRE, após interação com a concessionária, também consolidou a proposta por meio da nota técnica 119, de 22 de maio de 2013. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria já se manifesta, então, nos itens 4, 5, 6 e 7. São propostas de abertura de audiência pública para a revisão tarifária das distribuidoras aí mencionadas. O fundamento legal está no artigo 29, inciso 5º, da lei 8987, competência delegada para a ANEL pelo artigo 3º, tratadamente o inciso 18, da lei 9.427, Previsão contratual também na cláusula 7, mandando esses contratos de concessão dessas distribuidoras. A matéria sendo colocada em audiência pública por determinação do artigo 4º, parágrafo 3º, da lei 9.427. Então, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A proposta de revisão tarifária da CEAL, que está sendo submetida à audiência pública, ela foi detalhada na nota técnica 190 da SRE e representa, a partir de 28 de agosto de 2013, efeito tarifário médio para os consumidores da CEAL de 3,03%. Então, a proposta é de um aumento de tarifa médio de 3,03%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 0,26%, e a esse reposicionamento, ele foi adicionado os componentes financeiros, de 2,87%. E quando retirados os componentes financeiros do processo tarifário anterior, que corresponde, ele é negativo, a menos 0,10%. Então, essas movimentações tarifárias conduzem a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 3,03%, mas o reposicionamento tarifário é de 0,26%. E o gráfico 1, ele mostra um pouquinho, de forma didática, o que é que significa o reposicionamento tarifário e o efeito dos financeiros, que de fato o consumidor paga a tarifa com o financeiro. Então, o detalhamento do efeito médio por nível de tensão está apresentado na tabela abaixo, de tal sorte que, para a alta tensão, o efeito médio é de 0,38%, e para a baixa tensão, nesse nível de baixa tensão se inclui o consumidor residencial, a proposta é um efeito médio de 4,5%. O efeito tarifário que será percebido pelos consumidores dependerá do nível de tensão, modalidade tarifária, classe de consumo e perfil de consumo, e os detalhes constam da nota técnica da SRE da estrutura tarifária. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita na revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida da concessionária. Então, nós temos aqui a parcela A, que dá um impacto na revisão tarifária de 10,02%, um impacto elevado. A parcela A, ela é composta pelos encargos setoriais, que é praticamente neutro, 0,14%, pela transmissão, que é menos 0,16%, então praticamente se anula com os encargos setoriais. E o principal responsável pela elevação nessa magnitude na parcela A é a compra de energia, que representa 10,04%, então ela praticamente, a compra de energia sozinha, é que responde pelo aumento aqui da parcela A, e nós vamos ver o porquê, tem uma justificativa para isso. E no que diz respeito à parcela B, nós atingimos aqui a expectativa do processo de revisão tarifária, uma redução significativa, redução de 9,77%. Reduzimos os custos operacionais, os custos operacionais ficou praticamente neutro, mas as anuidades, a remuneração de forma significativa, a depreciação também significativa, de tal sorte que temos um reposicionamento econômico de 0,26%, componente financeiro de 2,87%, sendo que o reposicionamento confinanceiro de 3,13% e os financeiros retirados de 0,10%, que conduz a um efeito médio ao consumidor de 3,03%. O reposicionamento econômico de 0,26%, ele é composto por impacto positivo de 10,02%, em razão do aumento de alguns itens da parcela A, em especial na compra de energia, e pela redução de 9,77% da parcela B. E o gráfico 2 resume essa movimentação. Nós temos aqui o efeito para os consumidores por classe de consumo. Para o consumidor residencial, que está na classe B1, a proposta é de elevação de 3,90%. E as outras classes podem ser vistas no gráfico. Sobre a parcela A, senhores diretores, esses custos da parcela A, ele tem seu repasse assegurado pelo contrato de concessão direto ao consumidor. E frisa-se o acréscimo significativo nos custos da compra de energia decorrente do aumento das despesas com CCAR de energia nova, que aumentaram em quantidade e preço em relação ao último processo tarifário da concessionária. A elevação dos preços desses contratos se explica pelo movimento de alta do preço de liquidação de diferença, do PLD, devido ao cenário hidrológico desfavorável que o país vem enfrentando. O aumento da quantidade se deve ao crescimento do mercado da CEAL e do nível regulatório de perdas técnicas. E a tabela 3 resume a variação dos custos com a compra de energia da distribuidora. Nós temos aqui na primeira coluna os dados da revisão tarifária extraordinária, que foi promovida no último 24 de janeiro. E comparando eles com a revisão agora que estamos fazendo, a gente pode ver que o CCAR de energia velha, ele reduz praticamente 1%, esses CCARs eram valorados em R$ 104,00. E que o CCAR de energia nova, só a energia nova, ele aumenta de volume em 71%, em um contrato que é valorado em R$ 148,00. Então, de fato, isso aí em boa medida ele se justifica. Isso em R$ 148,00 na época da RTE, porque a partir de agora é R$ 174,75,00. Então, você tem um aumento de volume de 71% nessa contratação de energia nova a um preço de R$ 174,75,00. Isso que em grande medida justifica esse aumento da parcela A, que sobretudo ele é atribuído à compra de energia. Então, nós temos que o mix de energia da concessionária ainda é um mix baixo. no momento da RTE, 24 de janeiro, ele representava R$ 84,88,00 por megawatt-hora. É um índice baixo. E agora, mesmo com todo esse aumento, mas mesmo assim, ele representa R$ 101,29,00 por megawatt-hora. Eu lembro, senhores diretores, que nas outras sessões que deliberamos o processo tarifário, a gente estava falando em mix aqui de R$ 110,00, R$ 114,00 e R$ 115,00. Então, ainda pode-se considerar um valor baixo de R$ 101,29,00, esse mix agora para o próximo ano. Com relação às perdas não técnicas, o ponto de partida recomendado pela SRE será a meta definida no ciclo anterior, haja vista a distribuidora tem nível real de perdas superior ao regulatório. Por sinal, muito superior ao regulatório. O percentual de perdas não técnicas será de R$ 18,75,00 sobre o mercado de baixa tensão na revisão tarifária, devendo chegar a 16,64% projeção do reajuste de 2016. As empresas benchmark da SEAL são a COELSE e a SEMAR. Quanto ao ponto, registra-se que, por meio da correspondência 38 de 2013, de 24 de abril, a SEAL pleiteou a flexibilização do ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas, alegando a ocorrência simultânea em sua área de concessão das três situações excludentes previstas no submódulo 2.6 do PRORET. Na nota técnica 190, a SRE sustentou o quê? Conquanto encontrem presentes os demais requisitos, a condição de que a concessionária não possui empresas comparáveis praticando perdas inferiores não se faria atendida. São três requisitos e o dois se fazem presente e o terceiro, ao ver da SRE, não se faz presente pelo fato de ser possível a sua comparação com a COELSE e com a SEMAR. Penso que tal possibilidade carece ainda de análise mais detida e aprofundada, o que pretendo fazer ao longo do decorrer da audiência pública. Na mesma linha, destaco que, aparentemente, também mostra-se necessário o exame da razoabilidade da forma atualmente utilizada para a realização da valoração e subsequente glosa das sobras de energia da distribuidora. é que, com a edição da lei 12.783, de 2013, e a transformação dos contratos de comercialização de energia regulada, os CCAR, de energia velha, em contratos de cotas, houve aumento do risco das distribuidoras, que agora tem menor margem para gerenciar sua sobrecontratação. E, ao transformar os CCAR de energia velha em cotas, o preço médio dos CCAR remanescentes ficou muito maior. O Decreto 7.945, de 7 de março de 2013, visando o enfrentamento dessas questões, elevou o nível da sobrecontratação, que então era de 3%, para 5%. Destaca-se que o tema é objeto da audiência pública nº 78, de 2011, de que trata do módulo 3 do PRORETE. E a tabela 4 demonstra os efeitos da atual metodologia. Então, chama a atenção aqui, senhores diretores, para as duas linhas finais da tabela 4, onde a gente valora a energia para atender o mercado e as perdas regulatórias a R$ 101,29, e valora a energia para atender as perdas não amparadas pela perda regulatória, a diferença entre a perda total e aquilo que encontra amparo regulamentar, a R$ 142,58. Acho que a gente precisa investigar com mais cautela a isso, porque essa distorção ocorreu após a RTE. Anteriormente, era feito assim, mas os preços eram muito próximos, então não tinha distorção. Eu sei que no contrato de concessão tem um dispositivo colocando como deve ser valorada essas perdas, mas diante desse fato novo que foi o evento de 24 de janeiro, a gente precisa avaliar o sinal regulatório se está adequado. A gente sempre está dando um sinal regulatório em prol da eficiência, buscando que a empresa atue de forma eficiente. Isso aí é patente, o reconhecimento disso quando a gente define as perdas regulatórias, é um sinal apertado, contundente, forte da agência reguladora, ele está preservado, mas que ele ganhou mais força ainda quando a gente enfrenta essa discrepância de preço. Então tem que avaliar em que medida isso está contribuindo ou não para o processo. A gente vai ter oportunidade também na audiência pública de nos determos a esse ponto. Essas são as observações da parcela A. No que diz respeito à parcela B, enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis das distribuidoras, os quais são simplesmente repassados as correspondentes tarifas, a parcela B consiste no objeto central das revisões tarifárias e compreende entre os seus principais itens o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual de ativos, ou seja, os custos dos investimentos prudentes realizados pela distribuidora. O gráfico 3 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B da CEA ou do segundo ciclo para o último reajuste tarifário e do segundo ciclo para hoje o crescimento da parcela B foi de 57,4%. Como pode-se notar os principais fatores que favorecem a variação da parcela B ao longo do ciclo foram o crescimento de mercado que apresentou crescimento de 32,2% no período crescimento expressivo ali na região nordeste e o índice de correção do IGPM que contribuiu com outros 16,8% Haverá impacto da parcela B na revisão tarifária se os custos definidos no terceiro ciclo conduzirem a um crescimento da parcela B relativamente ao segundo ciclo maior que aquele resultante dos reajustes tarifários. Então a redução da parcela B ela se deve ao custo anual dos ativos principalmente a remuneração e a cota de reintegração regulatória foram dois pontos amplamente discutidos nas regras do terceiro ciclo de revisão tarifária. Sobre o custo anual de ativos temos que ele é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital e a segunda a parcela considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos a prestação de serviço ao longo de sua vida útil depende principalmente da base de remuneração bruta e da taxa de depreciação quanto a remuneração de capital houve redução de 56,9% em relação aos valores hoje existentes na tarifa o que representa impacto de menos 6,29% sobre essas tarifas e essa situação ocorreu potencialmente pela queda da UOC aliado ao volume de investimento feito ao longo do ciclo que resultou no crescimento da base de remuneração líquida menor que o da receita é da parcela B a redução da taxa de remuneração também é influenciada pelos investimentos feitos com recursos da RGR que tem remuneração diferenciada e o gráfico 5 demonstra esses dois efeitos então nós temos a remuneração do segundo ciclo o efeito da UOC de 46,1% o efeito da base líquida de 10,8% e a remuneração do terceiro ciclo de 43,1% quanto a cota de reintegração regulatória houve redução de menos 30,13% sobre os valores hoje existentes nas sarifas o que apresentou um impacto de menos 2,32% essa queda decorreu do efeito combinado da redução das taxas de depreciação e do crescimento da base de remuneração bruta menor que o crescimento da parcela B o gráfico mostra esse efeito então o efeito é de depreciação de 16,2% o da base bruta de 13,9% e a depreciação do terceiro ciclo de 69,9% sobre o ajuste senhores diretores da parcela B em função de investimentos realizados aquela análise que fazíamos ser o que foi presumido no segundo ciclo a título de investimento ele foi alcançado ou não temos que no caso da CEAL na medida em que os investimentos realizados informados pela empresa de 252 mil 246 reais mil reais foram superiores aos valores previstos no segundo ciclo que eram de 213 mil 240 mil reais 213 milhões 240 mil reais então não haverá ajuste da parcela B então só para deixar claro não haverá ajuste da parcela B porque no segundo ciclo a empresa fez uma previsão de investimento de 213 milhões de reais e na realidade ao longo do ciclo ela investiu 252 milhões de reais ela investiu mais do que presumiu logo num objeto de ajuste sobre o componente financeiro a tabela 5 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CEAL e dentre os valores negativos destaca-se a neutralidade dos encargos setoriais dentre os componentes financeiros com valor positivo frisa-se a CVA em processamento e a implantação do manual do controle de patrimônio do setor elétrico sobressai que os valores acima são aqueles pleiteados pela CEAL e alguns itens são lastreados em estimativas os valores definitivos eles serão obtidos após a fiscalização do ANEL de forma a serem considerados no resultado final do processo de revisão tarifária e com relação ao subsídio tarifário ressalta-se que a partir do terceiro ciclo com a publicação do decreto 7.891 de 2013 esses passarão a ser custeados pela CDE ou no caso de autoprodutor compensados na própria estrutura tarifária da concessionária não sendo mais necessário considerar como componente financeiro e os valores constantes da tabela 4 tratam-se portanto do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita o gráfico 7.8 apresenta isso vou me deter ao gráfico 8 onde mostra que numa tarifa de 100 reais que é paga pelo consumidor alagoano uma tarifa média 52,3 reais diz respeito a compra de energia e 40,2 reais a remuneração da distribuidora o custo da distribuição custo de transmissão de 2,8% e de encargos e tributos de 4,7% sobre o fator X senhores diretores nós nesse momento vamos estabelecer determinar o PD que trata do ganho de produtividade e o componente T que trata da trajetória de eficiência sendo aquele componente que diz respeito a qualidade definido no processo tarifário no processo de ajuste tarifário no que diz respeito ao componente PD na revisão tarifária da CEAL a proposta é de 1,81% e no que diz respeito ao componente T a proposta é de 0,51% de tal sorte que o valor do fator X a ser considerado os reajustes da CEAL até a próxima revisão tarifária será de 2,32% deverando ser somado o componente Q que vai dizer ou representar um pouco a qualidade do serviço na concessão podendo acrescer ou reduzir o fator X no que diz respeito ao DEC-FEC em relação aos indicadores de quantidade DEC-FEC procede-se a análise comparativa com o emprego do modelo matemático a partir da caracterização por meio dos atributos definidos no módulo 8 do PRODIST a metodologia a CEAL atualmente possui 37 conjuntos e solicitou a majoração dos limites de DEC-FEC em 35 conjuntos ou seja 95% deles a empresa tem lá sua argumentação a distribuidora apresentou proposta de alteração do ponto de partida dos limites globais com elevação relevante dos limites para 2014 em relação aos estabelecidos para 2013 e a CEAL requeriu ainda a revisão extraordinária dos limites DEC-FEC em seus conjuntos para o ano de 2013 visando segundo alegou uma adequação correta na trajetória proposta para o terceiro ciclo sobre os pedidos da CEAL o SERD se manifesta na nota técnica 119 e não acata o pleito e o gráfico senhores diretores da figura 9 ele mostra o DEC regulatório que é essa linha azul no período de 2006 a 2011 o que é apurado pela concessionária a gente observa que desde 2009 já há uma transgressão e o gráfico também apresenta a proposta da área técnica que está na linha azul e o pleito da distribuidora que está na linha vermelha então a gente pode ver uma grande discrepância a distribuidora pede que seja dilatado o limite inicial no terceiro ciclo agora em 2014 entretanto propõe que chega ao mesmo valor em 2017 o valor regulatório esse assunto a gente vai ter oportunidade ainda de ampliar aqui a análise no período da audiência pública mas a proposta é arrojada o valor regulatório é de 16,03 para 2014 sendo que a proposta da concessionária é de 22,32 e no que diz respeito ao FEC que é a frequência de interrupção também segue a mesma lógica do DEC nós temos que o FEC começou a ser transgredido em 2011 a proposta da área técnica é o que está em vermelho e a empresa solicita uma folga nos anos iniciais 2014, 2015 e 2016 se propondo a chegar com valor regulatório em 2017 e diante as transgressões que nós observamos nos gráficos essa empresa ressarcia os consumidores da sua área de concessão no montante de 14,348,000 reais nos anos nos anos de 2010 2011 e 2012 era isso que tinha observado sobre o indicador de qualidade passo a leitura do dispositivo com base em tal exposição considerando que consta dos processos 48500 00,002,32,2013,86 e 48500,00,05,47,2013,23 voto pela instalação de audiência pública no período de 31 de maio a 9 de julho de 2013 com reunião presencial na cidade de Maceió estado de Alagoas em 5 de julho de 2013 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária da CEAL que vai vigorar a partir de 28 de agosto e também no que diz respeito ao estabelecimento dos indicadores de continuidade voto ainda por negar o pleito de revisão extraordinária dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da CEAL para o ano de 2013 é o voto em discussão são algumas observações duas primeiras é menos relevante mas é só dado que esse processo vai ser aberto a audiência pública duas sugestões aqui de correção uma logo no item 1 fala na sexta revisão na verdade é a terceira nenhuma ainda passou por tanta revisão é né acho que é a terceira só aí e outra eu acho que houve algum problema na tabela do item 33 aquele tradicional gráfico na verdade os dois gráficos aqui está sem tributos normalmente a gente coloca como está no descritivo do item 33 o primeiro deveria ser 100 e o segundo com tributo e aqui estão os dois mesmo gráfico os dois 100 os dois está sem tributo está certa só com encargo só com encargo bem outra questão agora mais de diretor André já destacou mas de fato aqui chama atenção o tamanho do impacto do custo da energia da compra de energia nova como ele destacou tanto pelo aumento do volume como do preço então apesar de ser uma revisão tarifária que tende a ser uma uma redução na tarifa aqui está sinalizando com aumento que o o aspecto aqui que contribui decisivamente para isso é o custo da energia nova dado a substituição de contrato e o crescimento do mercado que essa energia está o preço que foi colocado lá na tabela já foi destacado o outro ponto que também chama atenção é a remuneração que não é comum a remuneração do capital cair tanto e aqui certamente a alteração do Oc aqui é mais representativa essa queda no caso da CEL dado uma concentração muito grande que ela tem de recursos da RGR aliás isso é comum nas empresas do grupo Eletrobras tem uma participação desproporcional em relação a outras empresas de recursos da RGR como o recurso da RGR tem uma remuneração como está dito diferenciada então houve uma queda que pode chamar atenção e chama atenção mas no caso ela é fundamentalmente dada a participação dos recursos de RGR nesse volume de investimento não é só queda do Oc normal no caso particular é a queda que migrou de uma remuneração normal que até então exceto o investimento do programa Luz para Todos mas os demais investimentos era remunerado pelo Oc normal no terceiro ciclo passa a ser uma taxa diferenciada no caso da RGR e aí tem essa queda de 6,29 pontos percentuais na parcela B que é muito significativa por essa razão em outra questão que merece destaque é a questão do DECFEC que também o relator destacou quer dizer aqui que talvez não seja a meta que seja o limite seja arrojado é que a empresa vem num comportamento que se ela não reverter isso ela terá dificuldade realmente o DEC desde 2009 piorou um pouco em relação a 2008 2010 manteve num patamar parecido mas 2011 e 2012 ela piorou bastante tanto o DEC como FEC então realmente se ela tivesse respondida ao sinal da trajetória de uma queda consistente mas ao longo do tempo talvez ela estivesse numa situação de estar dentro dos limites então aqui eu concordo com a proposta que está sendo feita que não cabe modificar o limite porque o que está de errado aqui é o comportamento de apuração da concessionária acho que não é o limite então essas minhas observações tomo votação voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 31 de maio a 9 de julho de 2013 com reunião presencial na cidade de Maceió estado de Alagoas em 5 de julho de 2013 visando obter subsídio para aperfeiçoar a proposta que ora está colocada em audiência pública próxima próxima